Música Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós estaremos apresentando o trabalho de ciências da professora Raquel e explicando o porquê da banana mudra ser mais rápido se ela estiver em volta em um jornal, em uma sacolinha e é isso. E fiquem aí com as imagens da comparação entre a banana que está dentro de uma sacolinha e a banana que está fora. Música Então pessoal, como vocês acabaram de ver as imagens, agora eu vou explicar o porquê da banana amadurecer mais rápido se ela estiver dentro de um saco plástico. Como ela está dentro de um saco plástico, ela está submetida a altas temperaturas e o calor é o acelerador do hormônio vegetal que tem a função de amadurecer os frutos e esse hormônio se chama gás estileno. Música 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 Música